Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema Como criar uma DApp para pré-vendas de tokens. O foco desta videoaula será front-end. Pessoal, na videoaula passada eu ensinei como desenvolver os smart contracts de suporte à aplicação descentralizada voltada para pré-vendas. Essa figura, ela ilustra a arquitetura da aplicação que é dividida em duas partes, o front-end e a blockchain, ou back-end, onde foi feito o deploy dos smart contracts que foram desenvolvidos, que eu mostrei na videoaula passada, como desenvolver os smart contracts de suporte à criação e à pré-venda de tokens. Eu criei um token chamado Fábio Tokens, para fins de ensino. Lembrando que os smart contracts, eles foram implantados, o deploy foi feito na rede Hopsten da plataforma Ethereum. E aí eu recebi algumas mensagens me pedindo para que eu fizesse o deploy para a rede BSC. Então eu fiz um novo deploy, especialmente para a rede de Tertinet da plataforma BSC. Dos dois smart contracts, do que fornece suporte à criação do token e do que fornece suporte à pré-vendas. E aí pessoal, nesta videoaula, conforme eu já comentei, o foco é mostrar como nós podemos implementar um front-end para aplicação descentralizada de suporte de suporte à pré-vendas. O front-end que eu implementei, ele é baseado em Unity. E aí eu usei o SDK, é o B3 Unity, para viabilizar a integração entre o front-end e os smart contracts. Tudo bem? Então, antes de mostrar como eu implementei o front-end, eu irei fazer uma demonstração do front-end. Beleza? Então eu vou carregar aqui o front-end. Observem que o front-end ele é baseado na plataforma Unity ELBGL. Beleza? Então, essa aqui é a tela de login. Pessoal, essa tela de login, ou cena de login, é uma cena que eu adicionei no projeto Unity, da minha aplicação descentralizada, a partir do SDK ELB3 Unity, que ele fornece uma cena de suporte login. Beleza? Então, eu adicionei essa cena, ela está disponível no SDK ELB3 login. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui no botão login, para conectar a MetaMax. Observem que ele está solicitando aqui uma conexão com a conta 2. Vou confirmar. OK. O front-end ele estabeleceu uma conexão, observem aqui no MetaMax, justamente ó, com a rede BSC Testnet, por meio da conta 2, cujo hash é 2x2, aliás, 0x2c2. Observem que o endereço, né, o hash da conta 2, está sendo exibido aqui no front-end. Vamos confirmar, deixa eu acessar aqui, detalhe da conta, observem aqui, 0x2c24, 0x2c24d0, beleza? Então, o front-end, ele, ele, ele obtém, né, o hash da conta, e mostra, né, para o usuário, qual é o hash da conta. Também é possível observar aqui, o hash, ou o endereço do contrato de suporte a pré-vendas. E aí, o front-end, ele apresenta duas caixas de entrada de dados, onde a primeira caixa se refere à quantidade de tokens que eu quero comprar, e a segunda caixa permite que eu possa especificar o valor de um token, né, e aí quando eu clico aqui no botão comprar token, a compra deverá ser realizada. Eu posso também consultar o saldo de tokens. Então, vamos fazer uma demonstração. transação, vou comprar um token, né, um token, comprar token, confirmar, observem que neste momento tem 7 FST de saldo, né, a quantidade de tokens que eu tenho, neste momento. E aí, ao ser confirmado a transação correspondente à compra, o meu saldo deverá ir para 8, observem, 8, 8 FST. Muito legal, certo, pessoal? Muito legal. Eu vou consultar o saldo, observem, ó. 8, legal, né, beleza? E se eu acessar aqui o Remix IDEA, e consultar o saldo por aqui, né, através das operações, usando a ferramenta de teste do Remix IDEA, vamos supor que eu queira consultar o saldo, vou clicar aqui em tokens sold, e está aqui, ó, 8. É só para confirmar que realmente, né, um token foi comprado, e que o saldo, né, a quantidade de tokens que eu comprei, né, essa quantidade foi atualizada. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu implementei este front-end. Lembrando que a primeira cena, que é a cena referente ao login, eu obtive esta cena do SDK Elb3 Unity. Essa segunda cena, eu realmente implementei, então eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Vou abrir aqui o meu Unity. E aí, conforme eu comentei, o meu projeto, ele é baseado em duas cenas, a ElbMain e a ElbLogin. A ElbLogin, ela está disponível aqui na pasta cenas, observem aqui, ó, ElbLogin, do SDK Elb3 Unity. Elb3 Unity, eu ensinei em vídeo-aulas passadas como nós podemos instalar o Elb3 Unity em um projeto. Beleza? Então, é muito simples, basta selecionar aqui a cena e arrastar a cena para a hierarquia do Projeto Unity. Basicamente isso. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na cena ElbMain. Então, a cena ElbMain, é ela que contém os principais objetos que compõem a tela, a cena, de suporte a compra de tokens e também de suporte a consulta do saldo. Beleza? Então, basicamente, essa cena, nessa cena eu adicionei vários componentes de suporte a use interface, como botões, caixas de entrada, textos. Então, isso é bem tranquilo. Eu imagino que vocês já possuem um domínio em Unity, então não vou entrar em detalhes ensinando como usar esses objetos. Eu acho que o que é mais importante para mostrar para vocês é exatamente o script C Sharp que fornece o suporte a integração entre o front-end e os smart contracts que foram implantados na rede testnet da plataforma BSC. Então, observe que associado a cena ElbMain, tem aqui um prefab chamado Send Contract Example Canvas. Este prefab, ele está localizado aqui, Elb3Unity, Prefabs, ElbGL. É exatamente esse primeiro prefab aqui. Esse prefab, ele está associado a um script C Sharp que fornece suporte a interação com smart contracts. Então, basicamente, o que eu fiz foi selecionar e arrastar esse prefab, ok, e trabalhar em cima do script, do script Send Contract Example Script, que é o que fornece esse suporte, É o script C Sharp que fornece suporte para que o front-end, via o Elb3Unity, consiga invocar métodos que foram implementados lá no contrato inteligente. Beleza? Então, observe que eu selecionei aqui o script, e agora eu vou acessá-lo. Está aqui o script. E eu vou explicar para vocês as principais partes deste script. Beleza? Então, quando o usuário, quando ele clicar no botão Comprar Token, Uma determinada função Do script C Sharp Deverá ser chamada Justamente a função Que fornece suporte A compra De Token Observem aqui, ó Que associado a esse botão Aqui, ó No evento um clique, ou seja, quando o usuário clicar no botão Deverá ser chamado A função, ou o método OnSendContract Do script C Sharp Que fornece suporte para que Seja Invocado um método lá do SmartContract Que fornece suporte A compra de tokens Beleza? Vamos dar uma olhada então nisso Eu vou acessar O script Observem que é o A função, né É o OnSendContract Então vamos dar uma olhada nessa função Aqui, ó Está aqui ela, ó OnSendContract Beleza? Estou repetindo É essa função Que ela fornece suporte A invocação De um determinado método Lá do SmartContract Que nesse caso É o método ByTokens Ok? Esse é o método Implementado no SmartContract Que fornece suporte A compra de tokens Deixa eu mostrar para vocês Aqui no SmartContract Está aqui ele, ó ByTokens Beleza? E aí para que esse método Para que ele seja chamado Pelo script C Sharp Quando o usuário clicar No botão É necessário fazer o uso De um método Chamado SendContract Que ele pertence A classe Elb3gl Do SDK Elb3Unit E é esse método SendContract Que vai invocar O método ByTokens Que foi definido aqui Observem aqui A variável Método Ela é igual a ByTokens Então aqui eu estou especificando Qual é o método Que deverá ser chamado Que é o ByTokens Beleza? Então É esse método SendContract Repito Que vai permitir Que o método ByTokens Ele seja invocado E aí Esse método SendContract Além Do argumento Método Ele também tem os argumentos Aby Contract Ergs Value E Gays O argumento Aby Ele se refere Ao Aby Do Do contrato inteligente Em vídeo-aulas passadas Eu já expliquei O que é um Aby Já expliquei Como obter O Aby Como adaptar O Aby Para que ele possa ser usado Pela biblioteca É o B3Unit Pelo SDK É o B3Unit Melhor dizendo Então aqui eu tenho O Aby já formatado Para que ele possa ser usado O Terceiro argumento De entrada É o Contract Que ele guarda O endereço Do Contrato Que fornece suporte A pré-venda Então está aqui A variável Contract Cujo valor dela É exatamente O endereço Do Contrato de suporte A pré-venda Que eu também já ensinei Como obter O endereço De um contrato inteligente Expliquei isso Na vídeo-aula passada Beleza O próximo argumento É o Args O Args É o argumento Que permite O envio De Dados Fazer passagem De Argumento De entrada Para uma função Implementada Lá no Smart Contract Observem que A função By Tokens Lá do Smart Contract Ela recebe como argumento De entrada Justamente Underline Numb Of Tokens Ou seja O número de tokens Que o usuário Ele vai comprar Então Esse argumento Args O valor dele Se refere Ao número De tokens Que o usuário Vai comprar Observem aqui A variável Args Cujo valor Dela Corresponde Repito Ao número De tokens Que o usuário Vai comprar Esse número De tokens Vai ser obtido Através Da propriedade Texte Da propriedade Texte Do objeto Correspondente A caixinha De entrada Onde o usuário Digita A quantidade Essa caixinha Ela é um objeto E ela está sendo Referenciada Por meio Dessa variável Aqui Underline Numb Of Tokens Que ela foi declarada Aqui em cima Estão vendo aqui É Underline Numb Of Tokens Do tipo Input Field Então É uma variável Que ela vai guardar A referência Observe Observe Aqui A variável Então Ela vai guardar A referência De um objeto Do tipo Input Field Qual objeto? O objeto Que é Chamado De input De input Field 1 Ok Que corresponde Corresponde Exatamente A esse Deixa eu selecionar Aqui Input Field 1 Essa caixinha De entrada Onde o usuário Digita A quantidade De tokens Tudo Tudo Bem Então Quando o método Start Ele for Invocado Durante A execução Da Cena A variável Underline Numb Of Tokens Ela receberá A referência Do objeto Do tipo Input Field Identificado Como Input Field 1 Beleza E aí Através Da probabilidade De texto Conforme Eu já Havia falado Vai ser Possível Obter O número De tokens Que o usuário Vai fornecer Pessoal Além do Argumento Args Observe Que o método C de contract Ele tem Também Um argumento Value O argumento Value Observe A declaração Da variável Value Que corresponde O argumento Ela vai Receber Justamente O valor Ou o preço Do token Para isso Será Utilizado A variável Underline Price Especialmente A propriedade De texto Para obter O preço O valor Do token Essa variável Underline Price Assim como A variável Underline Numb Off Ela vai receber Observe A referência De um objeto Do tipo Input Field Identificado Como Input Field 2 2 Esse objeto Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Input Field 2 Corresponde Exatamente A segunda Caixa Onde O usuário Ele pode Digitar O preço Do token Ok Ok Então quando O método Start Ele for Invocado Durante A execução Da cena Vai ser Obtida A referência Do objeto Do tipo Input Field Identificado Como O método By tokens Que é o método Que efetua A compra Ele é do tipo Vou ver se eu tenho aqui O tipo dele Payable Ou seja É um método Que ele viabiliza O recebimento De pagamento Beleza Por meio Do comando MSG Value O comando MSG Value Ele permite Obter O valor Do pagamento Beleza Ok Pessoal Uma outra Operação Importante Do front-end É Consultar O saldo Então quando O usuário Clicar No botão Consultar Observe Que Vai ser Chamado Uma outra Função Do script C Sharp Que é a função On Call Contract Beleza Então quando o usuário Clicar Ou evento Um clique Essa função On Call Contract Ela vai ser chamada Vamos dar uma olhada Nela Está aqui Ela On Call Contract On Call Contract Quase não sai Beleza Então essa função Então essa função Através do método Call Da classe EVM Ela vai chamar Ela vai chamar Um método Lá do smart contract Que é o método Que ele retorna A quantidade De tokens Que o usuário Comprou O saldo Então observem Que esse método Call Ele tem Alguns argumentos De entrada Então o primeiro Argumento De entrada É o Shen Onde É possível Especificar Qual é A plataforma Blockchain Que vai ser Acessada No nosso caso A Binance Binance Smartshy O segundo Argumento De entrada Network Onde é possível Especificar Qual é A rede Da plataforma Binance Smartshy Que vai ser Acessada É a Testnet O Terceiro Argumento De entrada Ele contém O endereço Do contrato Inteligente Que é Exatamente Este endereço Aqui O quarto Argumento De entrada Contém ABI O quinto Argumento De entrada Corresponde A um método Que vai ser Chamado Lá Do Smart Contract Que é O Tokens Sold Então Tokens Sold É O Mecanismo Do Smart Contract Que fornece O suporte A obtenção Da quantidade De tokens Que foram Compradas E o último Argumento De entrada É o Args Que nesse Caso Aqui Observem Que ele Está vazio Ou seja Não vai ser Passado Nenhum Argumento De entrada Para o Tokens Sold Vamos dar Uma olhada No token Sold Lá no Smart Contract Está Está aqui Tokens Sold Que ele Retorna Exatamente O saldo Como já havia Falado De tokens Que foram Comprados Beleza Observem Tokens Sold Beleza Declarado Como uma Variável Pública Uma Variável De estado Do Smart Contract Legal Então Voltando Para cá Para o Script O Resultado Da Invocação Da Operação Tokens Sold Será O saldo Que vai ser Armazenado Aqui Nessa Variável Chamada Response E Na Sequência Do Código Através Do Comando Print Eu Posso Printar O Saldo No Console Do Unity E Eu Posso Observem Aqui Armazenar Na Propriedade Text Do Objeto Que está Sendo Referenciado Por Minha Variável Underline Balance O Saldo Então Essa Variável Underline Balance Observem Aqui Ela Foi Declarada Aqui Em cima Underline Balance Do Tipo Text Então É Uma Variável Do Tipo Text Que Ela Vai Guardar A Referência De Um Objeto Do Tipo Text Que Vai Ser Usado Para Mostrar O Saldo Beleza Observem Aqui A Variável Underline Balance Aqui Ela Vai Receber Justamente A Referência De Um Objeto Do Tipo Text Que Identificado Como Text 1 E E Vai 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 Guardado Nessa Variável Dornal Balance A Referência Desse Objeto E Por Meio Dela Especialmente Através Da Providade Text Vai Ser Possível Guardar Nessa Providade Text O Saldo E Desta Forma O Front End Ele Consegue Mostrar O Saldo Então O Que Vocês Estão Vendo Aqui Esse Oito Ele É Na Verdade Um Componente Do Tipo Text Que Ele É Usado Para Mostrar O Saldo Que Foi Obtido Ou O Resultado Da Execução Do Token Solder Beleza Pessoal Então É Possível Observar Que Ambas Funções On Send Contract On Call Contract São Funções Que Nós Chamamos Do Tipo Invólucro Ou Wrap Que Basicamente São Funções Que Elas Envolvem A Função Que Oferece Suporte A Interação Com Smart Contract Que No Caso O Send Contract Ele Permite Invocar Um Método Lá Do Smart Contract Que Vai Realizar Uma Determinada Transação Beleza E O Outro Método Ou A Função On Call Contract Involucro Que Ela Envolve O Método Call Que Permite Chamar Call De Chamar O Token Sold Para Obter O Salvo A Quantidade De Tokens Que Usar Ele Com Beleza Bom O Resto Do Código Não Tem Aqui Muita Novidade A BI Contrate Que Eu Já Expliquei O Método Start Onde Quando O Método Start Ele É Invocado Basicamente O Que Ele Vai Fazer Sair Obtendo Referência De Todos Os Objetos Que Estão Contidos No Na E Guardando As Referências De Cada Um Desses Componentes Em Suas Variáveis Correspondentes O Underline Balance O Underline Account O Underline Account Essa Variável Observem Ela Foi Declarada Aqui Em Cima Também O Underline Account Do Tipo Text Ela Vai Ser Usada Justamente Para Guardar A Conta O Hash Da Conta Que O Usuário Está Usando Para Interagir Como Front End Então Observem Quando O Método Start Ele Foi Invocado A Variável Underline Account Vai Receber A Referência Do Objeto Do Tipo Text Identificado Por Text 1 E Aí Através Da Propriedade Text Desse Objeto Vai Ser Possível Guardar Justamente O Hash O Endereço Da Conta Do Usuário Que Vai Ser Objeto Através Do Método Get String Da Classe Player Preference Do SDK AB3 Unite Beleza Pessoal Ok Então Esse É o Código Do Script C Sharp Que Fornece Suporte A Integração Entre O Entre O Front End Com O Smart Contract Que Foi Feito O Deploy Especialmente O Smart Contract De Suporte A Prevenda Que Foi Feito Deploy Para Rede BSC Testnet Beleza Pessoal Um Detalhe Importante É Necessário Configurar Qual É A Rede E A Plataforma Blockchain Que A Aplicação Decentralizada Deverá Estabelecer Uma Conexão Via A Sena É O Blogin É Via A Sena É O Blogin Beleza Para Para Fazer Isso É Já Tinha Também Explicado Em Video Aulas Passadas Mas Só Para Relembrar É Necessário Acessar Aqui O Elbgl Template Eu Selecionei Aqui A Pasta Elb3gl 2020 Porque A Versão Meu Unit É 2020 E Aí Por Meio Do Arquivo Network Eu Posso Especificar O ID Da Da Rede O ID Da Rede Que No Caso 97 Observe Corresponde A Binance SmartShine Testnet E Eu Também Preciso Especificar O Nome Da Rede Binance SmartShine Beleza Então Essa Configuração Ela É Importante Para Permitir Que Quando A 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 Exe A A B B de BSC BSC testnet. Ok pessoal? Então creio que era isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação à implementação de um front-end de suporte ao nosso a nossa aplicação descentralizada que viabiliza a pré-venda de FST tokens. Ok pessoal? Então é isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Peço a vocês a gentileza para que vocês dêem um like aí no vídeo se vocês gostaram e especialmente compartilhem e dê uma força aí para o nosso canal. É muito bom poder contar com o apoio de vocês. Ok? Então é isso pessoal. Um forte abraço.